Alçam do Paredão! Não tem segredo, DJ Sadal! DJ Sadal que tá tocando e a novinha se solta Quando toca no Paredão, a novinha rebola DJ Sadal que tá tocando e a novinha se solta Quando toca no Paredão! Vai, desce, vai, desce, desce Encaixando, encaixando, encaixando na piroca Vai, desce, vai, desce, desce Encaixando na piroca Vai, desce, vai, desce, desce Encaixando na piroca Encaixando, encaixando, encaixando na piroca Encaixando, encaixando, encaixando na piroca Quem tá de bom aqui hoje não vai dar mal Olha a contagem regressiva Regressiva, hein? Bunda no chão, bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão Bunda no chão, ao som do pareção Bunda no chão, bunda no chão Tudo nela, tudo nela Bunda no chão, bunda no chão Bunda no chão, ao som do pareção Bunda no chão, bunda no chão Tudo nela, tudo nela DJ Sadal que tá tocando e a novinha se solta Quando toca no paredão, a novinha rebola DJ Sadal que tá tocando e a novinha se solta Quando toca no paredão Vai desce, vai desce, desce Encaixando, encaixando, encaixando na piroca Vai desce, vai desce, vai desce, encaixando na piroca Encaixando, encaixando, encaixando na piroca Olha a contagem regressiva Regressiva, hein? Bunda no chão, bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão Ao som do pareção Bunda no chão, bunda no chão Tudo nela, tudo nela Bunda no chão, bunda no chão Bunda na bunda, bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão Ao som do pareção Bunda no chão